Chegou a hora de fechar a compra, então você vai fazer o seguinte, você quer perguntar quanto custa essa peça? Então, você pode usar a seguinte frase, elle fait combien? Ou seja, quanto custa essa aqui, né, essa peça? Elle fait combien? Ou então, uma outra pergunta, quanto é que isso custa? Combien ça coûte? Tá? Você pode usar assim, combien ça coûte? Ou simplesmente você pode perguntar, quanto é? Tá? Você já tá ali com a peça mesmo na mão, quanto é? Então, c'est combien? C'est combien? Pra dizer quanto é? Ou então, você pegou mais que uma peça e você quer saber o total, quanto é que vai dar? Ça fait combien? Quanto dá? Certo? Quanto dá? Qual é a quantia que vai dar isso aqui? Certo? Ça fait combien? Então, olha quantas frases eu tô te passando aqui de exemplo pra perguntar, quanto custa e quanto vai dar a sua conta aí na loja. Très bien! E aí, chegou uma hora crucial aqui, gente. Por quê? É o momento em que você pode se dar o direito de pedir uma redução, de pedir um desconto. É verdade ou não é? Como é que você faz isso em francês? Então, presta atenção. Est-ce que vous pouvez me faire une réduction? Será que você pode me dar uma redução, um desconto? Tem uma palavrinha bem bacana pra falar em francês, o desconto aí, essa redução. Uma palavra bem comum de usar nesse momento em francês. O que é pra pedir desconto? Un rabais! Isso mesmo! Un rabais! Então, olha a frase aqui. Est-ce que vous pouvez me faire un rabais? Est-ce que vous pouvez me faire un rabais? Será que vous pouvez me faire un desconto? Bem bacana, né? A palavra rabais, ela é bem usual, tá? Então, fica bem à vontade pra usar essa aí. Muito bem! Agora, você finalizou a sua compra. Você finalizou a sua compra e você quer pedir pra pessoa da loja fazer um embrulho pra presente. Como é que você faz a pergunta se eles podem fazer uma embalagem ali, um embrulho pra presente? Como é que você pede isso em francês? Vous pouvez me faire un paquet cadeau? Muito bem! Vous pouvez me faire un paquet cadeau? Você pode fazer pra presente, por favor, né? Então, vous pouvez me faire un paquet cadeau, s'il vous plaît? Muito bem! Então, essa aí é uma dica se você for comprar um presente pra alguém, uma lembrancinha pra alguém, como você pode perguntar aí se eles fazem pra você um embrulho pra presente.